E se você perdeu o seu acesso da sua conta aqui da plataforma do iFood entregador, seja por e-mail ou celular, ou se você perdeu os dois acessos, eu vou mostrar pra você aqui um caminho pra você tentar recuperar o acesso da sua conta, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa, pessoal, não trabalhe com o aplicativo só, tenha outros aplicativos pra ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza, o que que tá pegando aí, galera? É o seguinte, recebi os comentários aqui, quero agradecer aí o comentário do Miguel Almeida, ok? Ó, tem o Miguel Almeida, tem o User, tem o Euclides, tem o, deixa eu ver aqui, o Kelvin, tá? Mas basicamente a pergunta é exatamente essa, tá? Estou com esse mesmo problema, tá? Então abrindo aqui as perguntas, e tá aqui ó, tem a pergunta da Sofia Moreira e do Euclides, me ajuda por favor. Quero agradecer aí a Sofia Moreira e o Euclides, ok? E o Miguel, o Miguel, ele se baseou aqui ó, nesse comentário, tá? Então o pessoal colocou aqui ó, me ajuda por favor, o Euclides colocou lá em cima. A Sofia colocou, Lucas, irmão, perdi o acesso ao e-mail e ao número de cadastro, né? Do cadastro lá, o número do celular. Como faço pra alterar? Preciso urgentemente. Obrigado aí Sofia pelo comentário. O Miguel colocou ali embaixo também ó, eu também estou com esse problema. Pessoal, obrigado pelo comentário de vocês e é o seguinte, o que vocês podem estar fazendo aí pra tentar resolver esse problema, tá? Primeira coisa, vocês vão entrar aí no meu canal aí, pode ser o de 60 mil inscritos, ok? Ou então esse daqui ó, o de 20 mil inscritos, qualquer um dos dois, tá? 24 mil inscritos, beleza? Aqui nessa primeira tela, você vai rolar essa tela aqui ó, e aqui embaixo, está aqui ó, como recuperar sua conta do iFood entregador. Eu coloquei a playlist salva aqui pra vocês, tá bom? São 13 vídeos explicando 13 caminhos pra você recuperar sua conta aí, inclusive por perda de acesso. O que tá acontecendo aí com vocês é perda de acesso, tá? Então vocês vão entrar aí nessa playlist. Logo nesse primeiro vídeo aqui ó, se você abrir ele, eu vou abrir ele, ok? Eu vou dar uma pausa nele aqui, deixa eu dar uma pausa, pausei, ok? Você vai fechar essa abinha aqui ó, fechou. Você vai fechar novamente essa outra abinha aqui, beleza. Abriu aqui a descrição desse vídeo. Você vai vir aqui ó, em mais, agora você vai abrir a descrição do vídeo. Mais novamente, ok? Abriu a descrição pela metade. E aqui galera ó, tem vários links, ok? Que pode ajudar vocês a recuperar a conta de vocês, tá? Então aqui a gente tem um link do formulário do projeto Segunda Chance, ok? Pra recuperação de conta roubada ou furtada. Você pode utilizar esse link como um caminho pra tentar recuperar com sua conta, ok? Seja ela por perda de acesso de e-mail, celular ou então até os dois. Beleza? O que vocês vão fazer? Abriu o link aí, vocês vão preencher aqui com isso seu e-mail, ok? Vai colocar aqui ó, não tive a conta roubada, tá? Você pode colocar aqui ó, beleza? Aí você vai colocar o assunto e vai descrever o que aconteceu. Nessa descrição aqui, você vai falar o que aconteceu. Você perdeu acesso do celular, você perdeu acesso do e-mail. E aí você vai colocar um celular e um e-mail novo pra eles atualizarem lá. Outra coisa muito importante, você vai enviar os documentos, tá? Os seus documentos aqui, ok? Quais são os documentos? Se você tá com caráter de moto ou de bike, de bike você vai mandar o RG e da moto você vai mandar a CNH. De carro também, você manda a CNH, tá? Frente e verso, ok? Que eles vão encontrar a sua conta. Por que é necessário enviar esses documentos, pessoal? Pro pessoal da plataforma do iFood entender que é realmente você o proprietário daquela conta, tá? Então você vai ter que mandar essas fotos. O ideal é você mandar a foto dos documentos e tirar uma selfie segurando o documento com o seu rosto do lado, beleza? E aí sim, enviar aí o formulário pra eles, tá bom? Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eles vão mandar um e-mail automático com uma resposta, ok? Então fique atento ao e-mail que você vai colocar lá em cima, aqui ó. Quando você colocar esse e-mail, é o e-mail de resposta. Então fique atento qual e-mail você vai colocar aí pra você não ficar sem resposta, beleza? Então quero deixar essa dica aí pra você que tá assistindo esse vídeo. E pra essa galera aqui ó, pra Sofia, pro Miguel, pro Euclides. Eu espero que esse vídeo e esse formulário tenha ajudado vocês. E o pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão ou elogio, pode deixar aí nos comentários. Que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!